Música É que no frio não tá perto, você não sabe como é, poder voltar a ver meu rio Sentir na perda a ereção, determinou o coração, e vou voltar para o meu rio Rever o rei tentou, nessa brisa que te ama, e os santos nos tentará, e alegrará, a que ama Ai, eu só quero o teu calor, entre o outro e o teu amor, e os braços abertos são meu rio Vou ter uma cara de você, vou ficar de parte de uma reta, e vou voltar para o meu rio Música Para a jantação, gente apressada, confusão, muda por cima, mucina, muda Menina, vem passar, cair, tem um de cima, valeu suave, seja um dia de volta com o rio Música Música Porque dançar a dois, é muito bom Música